Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar a caixa, tá ardendo, vai Que o Relipe é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fugir Que a Marconi é baile de favela Que a Invasão é baile de favela Que as garracinhas é baile de favela E os menor preparado pra fugir com a terra dela E o Hebron é baile de favela A Bailão é baile de favela E na Rua 7, baile de favela E os menor preparado pra fugir com a terra dela Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar a caixa, tá ardendo, vai O Hebron é baile de favela Que a Marconi é baile de favela E a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fugir com a terra dela O Hebron é baile de favela E o Hebron é baile de favela E o Hebron é baile de favela Legenda por Sônia Ruberti